Vocês sabem o que são spin-offs? Ah, tá, vocês vão dizer assim, ah sei, é quando uma série, assim, ela tem uma parte que origina outra série dentro daquela série, como por exemplo na série, na franquia Chicago, né, que você tem o Chicago Fire, que por um episódio do Chicago Fire gerou o Chicago PD, que depois gerou o Chicago Magic, né, e são spin-offs, mas não é bem desse spin-off que eu quero falar com vocês não, ok? Eu quero falar sobre os spin-offs da NASA, ou seja, o que surge para nós, quais são os benefícios que a NASA proporciona à humanidade, né, às cidades, às casas, através de seus programas espaciais. Não só a NASA, né, como todas as outras agências espaciais também, com certeza devem ter os seus spin-offs, ok? É, então vem comigo, vamos descobrir o que são os spin-offs da NASA. As tecnologias de spin-off da NASA são produtos e serviços comerciais que foram desenvolvidos com a ajuda da NASA, através de contratos de pesquisa e desenvolvimento, como prêmios SBIR, que é a sigla para Small Business Innovation Research, ou seja, pesquisa de inovação de pequenas empresas, licenciamento de patentes da NASA, usos de instalação da NASA, assistência técnica de pessoal da NASA ou dados de pesquisas da NASA. Informações sobre a nova tecnologia da NASA, de que podem ser úteis para a indústria, estão disponíveis na forma de periódicos e websites em NASA Tech Briefs, enquanto exemplos de sucesso de comercialização são relatados anualmente na publicação da NASA spin-offs. Em 1979, o notável autor de ficção científica Robert A. Highline ajudou a trazer a atenção para os desdobramentos quando ele foi convidado a comparecer perante ao Congresso após se recuperar de uma das primeiras operações de derivação vascular conhecidas para corrigir uma artéria bloqueada. Em seu depoimento, reimpresso no livro Expanded Universe, ele afirmou que quatro tecnologias derivadas da NASA tornaram a cirurgia possível, e foram algumas de uma longa lista de por mais de 50 anos. O programa de transferência de tecnologia da NASA conectou recursos da NASA à indústria privada, referindo-se aos produtos comerciais como derivados. Os produtos bem conhecidos que a NASA afirma como spin-off incluem espuma de memória, originalmente denominada espuma temperada, alimento iofilizado, equipamento de combate a incêndio, cobertores espaciais de emergência, aspiradores de pó sem fio, implantes cocleares, maiores LZR Regracer, e sensores de margem SEMUS, esse que a gente usa na câmera de fotografia, né? A câmera do seu celular, os telefones celulares também, os equipamentos de tomografia computadorizada, essas cafeteiras de fazer café expresso. A partir de 2016, a NASA afirma que existem cerca de 2 mil outros spin-offs nas áreas de tecnologia de computadores, meio ambiente e agricultura, saúde, medicina, segurança pública, transporte, recriação e produtividade industrial. Ao contrário da crença comum, a NASA não inventou tangue, velcro ou teflon. Em 2008, a NASA anunciou um recurso interativo da web, NASA at Home and City, que usa animação em flash para mostrar alguns exemplos de produtos cotidianos que se afirma serem spin-offs. O link para esse site está aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo, vocês encontrarão melhores explicações sobre os spin-offs, assim como esse site interativo que eu citei para vocês também. Então, amigos, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Pensem mil vezes antes de dizerem que a NASA gasta dinheiro à toa, enquanto poderia estar pensando melhor em gastar dinheiro com a gente aqui no planeta. O resultado das pesquisas da NASA nos fornece muitas coisas boas e a gente tem que agradecer muito à NASA por termos todas essas facilidades hoje em dia. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Deixem um like. E se não gostarem, deixem deslike também. Eu não estou nem aí se vocês botarem deslike, tá? Mas se gostarem, deixem um like. Quem não for inscrito, se inscrevam. E um abraço. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.